Minerva, onde consigo info de macro? Só consegui com coach e se bela o player, mas é muito difícil falar com eles também. Essa pergunta é muito boa, tá? Aonde um jogador que quer ser bom, quer ser inteligente, consegue informação, consegue conhecimento? A primeira coisa, pode parecer muita besteira ou clichê ou coisa de coach de Instagram, Twitter, etc. Mas você precisa deixar o seu ego de lado. Pode não parecer, mas ego é uma coisa que atrapalha muito a pessoa a dar improvement, né? A melhorar em todos os aspectos, como pessoa, como profissional, como tudo, tá? A primeira coisa é perder o ego. Dentro da minha carreira, todas as vezes em que eu quis ter conhecimento, eu não... Tipo assim, estudar e dar um try hard a mais, coisa assim, eu nunca busquei em outras pessoas. Assim, eu buscava no Joko, na verdade, mas não diretamente. Eu não chegava no Joko e perguntava, Joko, onde eu posso melhorar, o que eu devo melhorar, o que eu devo fazer, etc. Eu chegava no Joko e pedia a ele pra ele separar vodes de jogadores que têm o mesmo perfil do que o meu ou jogadores que têm perfil muito distante do meu. Por exemplo, no meu caso, quando eu era pro player, né? Eu era um player mais agressivo, eu jogava na jungle do time inimigo e tudo mais. Eu era focado muito em invade, em dar muito gank, em ser um jogador impactante no começo. Então, eu pedia pro Joko me mandar vode de jogadores lá de fora, de campeonatos, né? LCK, LPL, LEC, jamais NA, nunca busquem conhecimento no NA. É horroroso, assim como o Brasil, tá? Isso não é uma questão de ego, é porque realmente é um fato, o NA é muito ruim. É difícil você buscar conhecimento nessa liga. Então, o Joko, ele me trazia... É, por exemplo, aqui Minerva, olha esse jogador. Alguém lembra... Alguém lembra de um jogo meu? Foi CNB versus Cade, eu tava contra o Napon de Rek'Sai e eu joguei muito na jungle dele. Ele não fez um campo, tá ligado? Isso daqui foi uma semifinal contra a Cade. Em teoria, eles eram bem melhores do que eu. Porque, tipo assim, esses jogadores eram muito hypados e nós não éramos hypados. Pelo contrário, nós tínhamos os piores jogadores em teoria, entendeu? O robô era hypadaço. O Lep era um meio termo. Ele não era muito hypado, mas ele não era mal visto. Eu era mal visto porque eu tinha me tornado jungle há pouco tempo. Eles fizeram um bootcamp na POM, hypadíssimo, baiano nessa época. Também era hypado, aquele não tava fidando tanto, não. Eza The Carry. Ele dava 3 do PBO nessa época. Ele perdeu, mas ele dava 3 do PBO nessa época. E antes dessa semifinal, eu comi vod de jogadores que tinham o perfil distante do meu. Ou seja, jogadores que não eram mais early game oriented e jogavam muito bem o mid game bar late game. Então, eu tive informação e absorvi desse tipo de player. E o que eu fiz? Eu fiquei vendo o jogo de campeonato dessas pessoas. Eu peguei os nicks dela na Solo Kiwi e fiquei vendo os vídeos dele da Solo Kiwi também. Tá ligado? Isso é uma coisa que impacta muito. Por quê? Porque brasileiro, pro player, medíocre, bosta, que tem a cultura de trollar Solo Kiwi. Lá fora, poucas as pessoas trollam Solo Kiwi. Os mais que mais trollam são coreanos quando começa a dar errado no jogo. Aí os caras escaralham, já querem dar FF. Oi, Chaep! Tudo bem? Mas, é... Não é essa patifaria que é aqui. Se você pega uma Solo Kiwi de um pro player, whatever, são poucos os que levam a sério, tá ligado? Mas você pega uma Solo Kiwi e pega o nível dele no CBLOL, não é igual. Eles são ruins iguais, mas eles não são tão ruins no CBLOL como são na Solo Kiwi. E daí, enfim, olha só, esse jogo eu tô de Gragas contra Rek'Sai. Porque esses dois piques eram os dois piques mais fortes. Só que, gameplay diferente. O Gragas era mais defensivo, a Rek'Sai era mais ofensivo, mas pra você colocar no cu do Django inimigo. Olha o meu KDA, olha o jogo Stomp, participei de 4, 5 kills. E depois, cara, isso daqui, mais uma vez, eu jogando de Gragas contra Rek'Sai. A gente venceu o último jogo. Acho que esse aqui a gente perde, porque a gente perde um jogo, eu acho. Não tenho certeza. Deixa eu lembrar... Não, eu roubei o Baron? Eu roubei o Baron, né? Napon era horroroso o smite dele. O smite dele, ele não era horroroso, mas... Assim, o smite dele, ele era péssimo. Ele não roubava, ele não garantia, ele não fazia nada. Eu era muito bom roubando. Até hoje, eu sou muito bom roubando, mas eu sou horroroso garantindo. Eu odeio garantir smite. Odeio, odeio, odeio. Deixa eu ver. Onde a gente ganha. Ah, é que a gente ganha, né? Eu acho que, então, que é um Stomp, um 3-0. Mas a cereja do bolo, ou não? Não, acho que a gente perde esse jogo, velho. É, a gente perde. Olha o Eza, 8 barra 1 de Dijin. Eu falei que o Eza dava 3 do PBO. A cereja do bolo é que teve um jogo meu de Rek'Sai contra o Napon, que ele simplesmente não jogou. A minha Kindred embaçadíssima. Quer ver? Ah, aqui, ó. O draft do Diogo. Rek'Sai era muito roubada, né? Mas nós ficamos Kindred. Eita, o Shaep ganhou sub-gift, dog. Obrigadinho, Gabriel, pelo sub-gift. O Shaep ganha, mas eu também ganho. Esse daqui era o famoso draft do Jokoringa, mano. Ele picou Kindred, que era um campeão horroroso contra a Rek'Sai. Aí a Kayde parou de dar prioridade a Rek'Sai. Aí, já que eles pararam de dar prioridade a Rek'Sai, a gente picou Rek'Sai tarde no draft, tá ligado? E ela era roubada, né? Olha o Eza, velho. Olha esse jogo. Tudo isso daqui que eu estou fazendo, não fui eu que, tipo, inventei ou alguma coisa assim. Tudo isso que eu fiz foi vendo solo Kiwi e jogos competitivos de outros jogadores. E era desse jogador aqui, ó, que eu vi especificamente, Sofian. Ele, eu acho que ele participou desse mundial até. Ele criou a minha Rek'Sai no Brasil. Aqui, ó, é Favorite Champions, Lee Sin, Rek'Sai, Hangar Elize. E esse jungle, ele é muito criativo. Ele é muito criativo. Eu lembro que ele jogou um mundial, ele foi até a final, não foi eu, semifinal. Ele ganhou o mundial? Não me lembro, velho. E ele fazia Lee Sin de primeiro item, Juramento do Cavaleiro. Alguma coisa muito louca. Ele perdeu, né? Ele perdeu, é verdade. Enfim, ele é muito louco. Ele sempre foi muito criativo, tanto em build dele, quanto Paffin e tudo mais. Então, o Joko, como eu falei, eu nunca pedia diretamente, ou assim, Joko, não sei o que, não sei o que. O Joko, ele descobriu esse cara e ele me mandou pesquisar tudo sobre esse cara. E daí eu pesquisei. VOD dele, de jogos competitivos, solo kiwi dele. E eu comi tudo desse cara. Eu comi o resto dele, velho. Eu comi a maçã que ele mastigou e tacou fora. Eu fui lá no lixo, catei e comi. E tudo isso daqui que eu fiz, eu aprendi com ele. Detalhe, isso daqui era em 2016, 17. Onde não tinha muita coisa nova pra você fazer. Não tinha, tá ligado? Simplesmente não tinha. Lembrando, Napon, ele picou Rek'Sai três vezes nesse jogo. Ele não fez absolutamente nada de novo. Porque os junglers, eles eram muito condicionados a fazerem a mesma coisa. Então, tipo assim, putz, o clear era blue, blue, não, blue, red e gromp. Todos eles faziam a mesma coisa à risca. Eram poucos os junglers que tinham o perfil de inovar. Então, sempre quando você inovava nessa época, você passava o carro no cara. Então, quando você fazia algo novo, você sempre era recompensado, entendeu? Minimamente. E esse jogo inteiro sou eu colocando no cu do Napon. Bom, eu acho que ele não faz um blue o jogo inteirinho, tá ligado? Ele não faz nada. Essa época, o W da Rek era muito roubado. Muito roubado. Olha isso. Eu simplesmente não saía. Eu não saía. Uma outra coisa que é muito bom e válido, vocês saberem, é o potencial do seu campeão contra o campeão inimigo. E mais uma questão de conhecimento básico, assim. Todo player que é Diamond+, tem isso já embutido nele. Olha até onde eu tô indo, tá ligado? Olha isso. Eu vim até aqui. Por quê? Porque é um Vlad mid, ele não faz nada. E é um Gragas jungle. Ou seja, ele não tem dano. É zero dano, praticamente. Roubei tudo. E deixei esse espirituzinho aqui na jungle. Pra quem não sabe, esse espírito era muito roubado. Robô sendo... Sempre sendo robô. Ele deu T-P de Malphite nível 4, cara. Pra ajudar o time dele. Sério. Detalhe, ele perdeu o blue e ele só tinha o red. E eu tenho toda a minha jungle up. Estamos falando isso de 2016. Ou 17? Não, acho que foi 16 isso daqui. Deixa eu ver. 6 anos atrás. Façam as contas aí. Eu tenho todos os campos up, os dois aronguejos, prioridade mid, prioridade top. Olhem esse invade que eu dei, completamente matutado, pensadinho, milimetricamente, tá ligado? Por causa do VOD e da solo kiwi que eu vi do cara. E não é meme. Isso daqui foi mérito meu. Mas isso daqui não foi mérito meu num sentido de tipo... Tá ligado? Eu fui atrás, eu tive conhecimento. Comprei bota da peninha nível 1, velho. Quem faria essa porra? O só FM, então eu copiei. Deixando o blue pro team. Humildaço, porque eu roubei o do time inimigo. Tim, tim. Essa época, junglers que não tinham mana eram roubados e davam um blue pro mid. Era muito bom. Ainda mais de Swain contra Vlad. Aí o team vai priorizar ainda mais. Olha isso. Eu pingando o cara. E eu vou até lá e mato ele. Eu tô nível 6, ele tá nível 4. Só porque eu fiquei roubando e dentro da jungle do cara. Novamente, estamos falando de 2016. Aí você pensa que eu fui criativo de criar tudo isso, etc. Não, eu só copiei o Sofame, que ele é do Vietnã, né, eu acho. Olha isso. Dançando, olha lá. Napão dançando também. Só que, claro, eu tô dançando rindo. Ele tá dançando chorando, tomando no cu e chorando. Isso daqui acabou. O jogo, ele foi hardstomp. Ele foi hardstomp. Então, concluindo. Vocês que querem... Ele veio até aqui ainda, velho. Ai, isso daqui era muito roubado. Vai se fuder, gatilho. Ai, que... Véi, gatilho. Vai tomar no cu, sério. Olha o que a Riot tirou da Rek'Sai e colocou essa ult horrorosa, fedorenta, xexelenta. Olha o que a Rek'Sai tinha. Eu dei invade no Red inimigo, ultei até o bot, fui até o bot e já tô pingando assistência no Blue dele, velho. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do que a Riot me tirou? Essa ult de teleporte? Olha isso. Eu tô cagando na cabeça do cara. Em menos de um minuto, eu roubei o Red e já tô no Blue dele, roubando o Blue dele, tá ligado? Enfim, tudo isso foi somente pra falar pra vocês que, tipo assim, jogadores que querem melhorar dentro do League of Legends, vocês têm muita coisa como opção pra melhorar. Então, spamar solo kiwi é uma dessas opções, mas vocês não têm só isso de opção, tá ligado? E pelo contrário ainda, eu acho que você ficar só recorrendo a spam de solo kiwi não vai te fazer bem, tá ligado? Pelo contrário, vai te fazer muito mal. Não aconselho vocês a fazerem isso, spam de solo kiwi, 10 solo kiwis por dia, tá ligado? Até porque quando você entrar no competitivo, vamos supor, você expama solo kiwi, você é super esforçado e você entrou no competitivo. Pô, parabéns. Porém, entrando toda via, você vai estar com muita mania de solo kiwi. E sabe como você vai perder a mania de solo kiwi que você adquiriu com o passar do tempo? Jogando jogos competitivos. Então, no fim de tudo, tem que ser dosado, bem equilibrado, entendeu? Não adianta spamar, véi.